Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 16 e 17 de setembro de 2020. Como sempre já vamos cumprimentando a Karina para iniciarmos o nosso programa de hoje. Karina, uma semana que foi marcada exatamente por ter sido a primeira sob a presidência do ministro Luiz Fux como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é propriamente uma novidade, Karina? Na medida que o próprio ministro como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal nos últimos dois anos, ele já presidiu várias sessões. Mas nesse caso, a caracterização da oficialidade dele como presidente já na expectativa do cumprimento do respectivo bienio à frente do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Cadu. O ministro Luiz Fux assumiu na semana passada e quarta e quinta-feira já foram as suas primeiras sessões plenárias na presidência da Suprema Corte. Na quarta-feira, houve o resultado de um julgamento de uma ação recisória da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que a princípio parecia se tratar de uma matéria tributária, mas que ao final, julgada improcedente, os ministros acabaram decidindo que não era cabível, era improcedente aquela ação recisória, porque o erro de fato alegado poderia ser sanado por meio de um recurso e não poderia ter sido utilizada essa ação de uma forma, vamos dizer assim, para banalizar essa ação recisória. Então, a princípio o tema era tributário, mas acabou sendo levado a uma conclusão muito mais processual do que propriamente tributária. E na quinta-feira, julgamentos também iniciados, mas ainda não concluídos, houve o início de um julgamento da relatoria da ministra Rosa Weber, aí sim, sobre matéria tributária, envolvendo a emenda constitucional número 33 de 2001, e também concurso público na pauta de julgamentos desta quinta-feira. Uma professora do estado do Rio Grande do Sul conseguiu, via judicial, a sua nomeação, mas no recurso do Supremo Tribunal Federal apresentado pelo estado, acabou sendo afastado esse seu direito, porque os ministros acabaram entendendo que, acabaram entendendo em tese, né, o ministro Marco Aurélio propôs essa tese de que a ação judicial para a nomeação somente poderia ser interposta dentro do prazo de validade do concurso, o que não teria acontecido no caso concreto. Outros ministros abriram algumas correntes divergentes e, nesse caso, embora o julgamento tenha sido concluído, ainda falta a conclusão da tese por se tratar de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, nós temos, nessa semana primeira, caracterizada pela presidência do ministro recém-impulsado Luiz Fux, bastante julgamentos realizados no Supremo Tribunal Federal. Por videoconferência, que, aliás, uma outra questão também, que já ficou determinada, isso já foi na semana passada, mas teremos, até o final do ano, as sessões por videoconferência como estratégia para combate à pandemia da Covid-19. Portanto, vamos fatiar os temas da semana entre os destaques do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente na primeira sessão, sobre a presidência do ministro Luiz Fux, o Plenário do STF julgou, por videoconferência, uma ação que pretendia afastar decisão da Corte sobre a aplicação do PIS e da COFINS sobre receitas não compreendidas no conceito de faturamento. De um lado, a União, alegando que a decisão do ministro aposentado, Ayres Brito, deveria ser rescindida, porque a outra parte, uma empresa privada, teria apresentado um pedido de desistência da ação e que não teria sido apreciado, o que configuraria erro grave, entendimento que não foi acolhido pelo Plenário. O presidente Luiz Fux presidiu a sessão de casa. O Plenário analisou uma ação rescisória, ajuizada pela União contra a empresa Fector Equipamentos. A ação buscava a rescisão de uma decisão monocrática, proferida pelo ministro Ayres Brito, em dezembro de 2006. Ele declarou a inconstitucionalidade de um parágrafo de artigo da Lei nº 9.718, de 1998, que trata da base de cálculo do PIS e da COFINS para impedir a incidência do tributo sobre as receitas até então não compreendidas no conceito de faturamento da Lei Complementar 70, de 1991. A União sustenta que houve grave erro de fato, tendo em vista que a empresa requereu a desistência do feito, renunciando ao direito em que se fundamenta a ação. Já a empresa argumentou a inexistência dos pressupostos da ação rescisória e a inexistência de violação a literal dispositivo de lei. O relator ministro Gilmar Mendes votou pela procedência em parte da ação. No entendimento do ministro, a referida decisão considerou inexistente o fato efetivamente ocorrido, ou seja, a desistência do feito pela empresa, a qual renunciou ao direito que se fundava a ação. Acolho os argumentos referentes ao erro de fato para julgar procedente em parte a apresentação rescisória com fulcro no artigo 4859 do CPC de 73, a norma semelhante ao artigo 9668 do CPC de 2015, rescindindo a decisão monocrática proferida pelo ministro Ayresbrick no RE 518-750, passando a proferir novo pronunciamento jurisdicional. Mesmo entendimento teve o ministro Ricardo Lewandowski. Eu estou julgando procedente em parte a ação rescisória para rescindir a decisão monocrática no RE 518-750 de São Paulo por erro de fato. Cito os dispositivos nos quais busco arrimo, homologo pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, decreto a extinção do feito com julgamento de mérito. O ministro Alexandre de Moraes, no fim do julgamento, reajustou seu voto para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, que votou pela improcedência da ação. Como o meu posicionamento central de mérito é idêntico ao que a maioria fez, eu reajusto meu voto ao invés do encaminhamento também à improcedência, porque assim também já fica pacificado essa questão para decisões monocráticas futuras. Também seguiram a divergência os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Marco Aurélio e o presidente Luiz Fux. A corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, vencidos em parte os ministros, não vencidos os ministros, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que julgavam o pedido procedente em parte o resultado. Com isso, ficou mantida a decisão monocrática proferida pelo ministro aposentado Ayres Brito em 2006, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718, de 1998, impedindo a incidência do PIS e da COFINS sobre receitas não compreendidas no conceito de faturamento da Lei Complementar 70, de 1991. Pois é, vamos conversar com a Karina aqui. Eu gostaria de pegar um ponto específico, que como vimos, inclusive agora no final da reportagem, em debate há questão de um conceito específico que é de faturamento. Isso remete a uma questão essencialmente tributária. Mas, na verdade, a decisão vai além da questão tributária e acaba incidindo também em questão processual. De que maneira, Karina? É, vamos entender. Nesse recurso extraordinário, a União buscava, de uma certa forma, afastar aquela decisão proferida no recurso extraordinário da relatoria do ministro Ayres Brito, que teria dado esse entendimento do conceito de faturamento e essa base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas empresas. Mas, a grande discussão era para que apontar uma omissão no julgamento, em razão do relator não ter verificado que havia uma petição do recorrido, da empresa recorrida, no sentido de renunciar ao recurso. E, nesse caso, nessa desistência, não precisaria sequer de que houvesse a anuência da parte contrária. E apontava na ação recisória justamente essa circunstância como erro de fato. E, para a propositura de uma ação recisória, Cadu, o Código de Processo Civil, tanto de 73 como o novo Código de Processo Civil, ele estabelece requisitos taxativos, hipóteses, em que, excepcionalmente, pode-se propor essa ação recisória dentro do prazo de dois anos e que o erro de fato nesse novo Código de Processo Civil é uma das hipóteses de cabimento. O que fez a União, apontando esse suposto erro de fato do ministro Ayres Brito, essa omissão por não ter analisado o pedido de renúncia do recurso e da ação da parte recorrida, ou da parte autora, que desencadeou toda essa discussão no Supremo, a União ingressa com essa ação recisória justamente para afastar a declaração de inconstitucionalidade que foi proferida naquele recurso extraordinário. Mas a maioria dos ministros entendeu que essa ação recisória, ela deve ser utilizada como um último arrácio, como uma medida excepcional, e que essa possível omissão do ministro Ayres Brito, e não analisar o pedido de renúncia lá no recurso extraordinário, poderia ter sido suprido facilmente por meio de embargos de declaração dentro do prazo estabelecido pela legislação processual também, uma vez publicado o acordo. E isso não foi feito. Em momento algum foi questionada essa omissão logo após o julgamento do recurso extraordinário. A decisão transitou em julgado, quase dois anos se passaram, e ao final desse prazo de dois anos, requisito que é para a propositura da ação recisória, a União ingressa com a ação alegando, portanto, esse erro de fato. A maioria dos ministros entenderam que não houve erro de fato, que a ação não poderia ter sido utilizada dessa forma, ela tem que ser utilizada de forma excepcional, e que essa possível omissão poderia ser suprida pelo meio de recursos cabíveis, como, por exemplo, o embargo de declaração. E aí, por maioria, acabou julgando improcedente essa ação, que como a gente falou, não é? A princípio parecia uma discussão tributária, mas que acabou sendo muito mais processual civil. Carina, destaque da sessão plenária da quarta-feira. E os destaques da sessão plenária da última quinta-feira, daqui a pouco. Vamos conferir depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta, portanto, com o Plenárias. Sessão plenária da quinta-feira. O Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de recurso que questiona a contribuição destinada ao SEBRAE, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ainda na sessão, por maioria, os ministros decidiram que prazo de validade de concurso é data limite para aprovado em cadastro reserva buscar nomeação. O recurso extraordinário foi apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que entendeu ser possível, mesmo esgotado o prazo de validade de concurso, propô a ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação. A matéria envolve o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o prazo de validade do concurso público de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Uma candidata entrou com ação na Justiça alegando que foi classificada no cadastro reserva e, por isso, teria direito de ser nomeada. O RE é de relatoria do ministro Marco Aurélio, que deu provimento ao recurso extraordinário e, com esse entendimento, negou o pedido inicial formalizado pela candidata, fixando a seguinte tese. A nomeação deve ser buscada judicialmente dentro do prazo de validade previsto no edital do concurso. O plenário retomou o julgamento do RE com o voto do ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso, mas teve um entendimento diferente do relator na formulação da tese. A alegação, continuo, de preterição pode ser deduzida em juízo, no meu modo de ver, antes ou após o término do prazo de validade do concurso, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932. Já os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou com ressalvas o voto do relator, reformando a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, julgando improcedente o pedido inicial da candidata. Ele propôs uma tese diferente do relator. Nós estamos aqui discutindo, como todos sabem, o candidato que tenha sido aprovado fora do número de vagas. Nós estamos falando aqui de cadastro de reserva e em que situação ele teria direito à nomeação. Portanto, expirada a validade do concurso, ele não tem mais esse direito. O presidente Luiz Fux e a ministra Rosa Weber seguiram o voto do relator. Não foi demonstrada preterição arbitrária nem surgimento de vagas, além das previstas no edital do concurso, dentro do prazo de validade do setor. Então, assim como a ministra relator, eu dou provimento ao reposição arbitrária. Ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento do voto do ministro Edson Fachin. Penso com o dívida do respeito que não podemos colocar as conveniências da administração pública acima do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário. Por unanimidade, os ministros deram provimento ao recurso, mas como houve divergência na formulação da tese final, ela só será fixada em outra sessão plenária com a composição completa da Corte. Também foi iniciado o julgamento de um recurso extraordinário interposto pela Fiação São Bento, que questiona a contribuição destinada ao SEBRAE, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Após o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001, houve sustentação oral das partes. Neste caso, uma coisa é a finalidade do dispositivo, que é eliminar a folha de salários como base de oneração e, número dois, limitar o exercício do poder. E toma a União com o máximo respeito esta gênese, como se fora a vontade do legislador. Mas não é a vontade do legislador, é a vontade do executivo. Poucos casos que ficou tão evidente como o poder de tributar, na verdade, pode ser o poder de construir, o poder de construir empregos, o poder de construir oportunidades, o poder de construir empreendimentos, o poder de construir desenvolvimento. A Fazenda Nacional reitera o seu pedido de desprovimento do recurso extraordinário. Na sessão, o vice-procurador-geral da República destacou que a folha de salários não foi imunizada pelo constituinte e que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não são impostos. Portanto, a leitura sobre essas contribuições deve ser diferenciada. Não causa espécie que uma tributação, como a do SEBRAE, a BDI e a PECS, por um aditivo, acabe recaindo em folha de salários. O constituinte não imunizou folhas de salários. A ministra Rosa Weber, relatora do recurso, considerou as contribuições inconstitucionais e reconheceu que elas não devem ser exigidas desde dezembro de 2001, data em que teve início a vigência da Emenda Constitucional 33 de 2001. Doutou o provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação e reconhecendo a indecidibilidade das contribuições para o SEBRAE, a PECS e a BDI a partir de 12 de 12 de 2001, data da vigência da Emenda Constitucional 33 de 2001, reputar indevido de recolhimentos assim efetivados pela autora, observada a prescrição quinquenal, bem como a inversão dos ônus supurbenciais. Depois do voto da ministra Rosa Weber, o julgamento foi suspenso. Pois é, a continuação desse julgamento, que com certeza envolverá um debate interessante, como já ficou caracterizado no plenário nesta última sessão, é a própria questão da interpretação que está sendo dada à legislação. E você vai comparar a continuação do julgamento, é claro, aqui pela TV Justiça. Agora, eu gostaria de perguntar para a Karina, com relação àquele outro processo que nós vimos que foi julgado antes mesmo desse processo, que encerrou a sessão plenária da quinta-feira, houve a votação apresentada, os votos foram apresentados pelos ministros, mas houve uma questão relativa à chamada tese de repercussão geral. Como a tese de repercussão geral, como o próprio nome já diz, ela estabelece uma jurisprudência a ser seguida, há sempre a necessidade de haver uma precisão na elaboração do texto. Como houve entendimentos diferentes e ainda há a possibilidade de termos o quórum completo em uma sessão posterior do Supremo, aí sim nós teremos o aprofundamento do debate em relação à elaboração desta tese de repercussão geral nesse caso. É isso aí, Cadu. E o julgamento foi suspenso depois da apresentação desses votos, não propriamente divergentes, apenas o ministro Edson Fachin, ministro Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que abriram uma pequena divergência por entender que a propositura da ação judicial para questionar essa nomeação, ela pode ser feita tanto antes como depois do prazo de validade do certame, ao contrário do que a maioria havia decidido de que somente pode ser dentro do prazo do certame. Então, ficou uma parte com a maioria e a outra parte divergindo, mas é preciso, como você disse, que essa tese de repercussão geral seja efetivamente concluída para se criar um verbete que vai orientar as outras decisões em processos que se encontram sobrestados, segundo a terminologia do Código de Processo Civil, que encontram-se paralisados aguardando a decisão desse recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão do Supremo, ela acaba repercutindo em vários outros processos em todo o Brasil, em que se discute essa mesma questão ou esse mesmo pano de fundo, ações judiciais propostas fora do prazo do edital, se tem direito à nomeação ou não. Uma vez decidido pelo Supremo, essa decisão acaba sendo pulverizada e deve ser aplicada em todos os outros recursos extraordinários que estão represados ali nos tribunais de justiça, aguardando essa decisão do Supremo. Daí que é preciso, portanto, se chegar, como você mesmo sugeriu, a um verbete preciso para transmitir efetivamente qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca desse assunto para os demais processos serem concluídos. A repercussão geral foi um filtro criado, inclusive, pela Emenda Constitucional 45, justamente para se evitar que vários recursos extraordinários sobre o mesmo tema chegassem ao Supremo e demandassem, em questões repetitivas, vários julgamentos no Plenário do Supremo. Com a repercussão geral, o que a gente tem nesse filtro? Sobe um recurso extraordinário em tese, os outros ficam aqui embaixo no tribunal, aguardando a decisão do Supremo e essa decisão proferida, com repercussão geral reconhecida, acaba sendo aplicada nesses tantos outros processos que aguardavam essa decisão da Suprema Corte. Um filtro que acaba trazendo uma maior eficiência nos trabalhos do Supremo Tribunal Federal e aqui não é diferente. Mas como houve, portanto, pelo menos três correntes na conclusão desse julgamento, então, ministro relator, ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux entendiam que a propositura da ação deve ser feita somente dentro do prazo do edital. Dois anos prorrogáveis por mais dois anos. Ministro Alexandre de Moraes e ministro Luiz Roberto Barroso devem ser propostos no prazo de edital, do edital, mas ela tem que ter uma motivação em relação à preterição daquele candidato em detrimento da vaga que se buscava. Ministro Edson Fachin, que foi seguido pelo ministro Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, entendeu que o ajuizamento dessa ação pode ser antes ou depois do prazo do certame. Então, tem que haver aí um voto médio, vamos dizer, para se criar essa tese da repercussão geral para que se fique claro qual é realmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Karina, esses foram os destaques, portanto, das sessões por videoconferência que caracterizam esse período em que estamos vivenciando agora exatamente em relação ao distanciamento social necessário para o combate à Covid-19. Mas os trabalhos do plenário, eles não se restrigem, como você bem sabe, Karina, ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Além disso, nós temos também os julgamentos das turmas, as duas turmas que compõem o Supremo Tribunal Federal e também o chamado plenário virtual, que não é a sessão por videoconferência. O plenário virtual é um sistema que já existe há algum tempo em que é aberto um prazo quando os ministros podem se manifestar dentro desse prazo em relação àqueles processos que, eventualmente, também podem ir para o plenário presencial, agora por videoconferência. Então, vamos ver agora que em outra decisão, agora pelo plenário virtual, o Supremo considerou inconstitucional a impressão do registro de voto eletrônico que está prevista na mini-reforma eleitoral. A impressão de cada voto eletrônico está prevista na mini-reforma eleitoral de 2015. Segundo a lei, o processo de votação só seria concluído quando o eleitor confirmasse que o que estava impresso no papel era o que ele havia digitado na urna. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Em 2018, o plenário do Supremo suspendeu o trecho da lei em caráter liminar por ser inconstitucional, violar a liberdade e o sigilo do voto. Agora, os ministros confirmaram a decisão. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, disse que no texto não está completamente claro se a impressão dos votos ajudaria a garantir a integridade das apurações e que haveria riscos teóricos de manipulação, como a impressão de votos inexistentes e o cancelamento de votos confirmados. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o sistema brasileiro de votação por urna eletrônica nunca teve fraude por mais de 20 anos e, portanto, a impressão dos votos não faz sentido. Também em exceção virtual, o plenário do STF fixou tese de que o recolhimento do IPVA deve ser feito no estado onde mora o proprietário do veículo. A decisão vai servir de referência para outros julgamentos semelhantes. A decisão foi por maioria de votos. O tema foi julgado no Supremo depois que uma empresa de Uberlândia entrou com um recurso que questionava a Lei de Minas Gerais sobre cobrança do IPVA. A empresa queria pagar o imposto em Goiás, onde tinha feito registro e licenciamento de um carro. Mas o estado de Minas, com base em lei local, realizou a cobrança. A Justiça Mineira reconheceu a legitimidade do estado para recolhimento do IPVA, independentemente do local de registro e licenciamento do carro. Entendimento também seguido pela maioria do colegiado do STF. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele reforçou que o IPVA foi criado para cobrir os gastos com vias públicas, de onde o veículo circula. Ressaltou ainda que o Código de Trânsito não permite o registro de carros fora do domicílio do proprietário. Destaques da semana, portanto. Carina, encontro marcado semana que vem com mais julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu. Ao vivo, a partir das 14 horas, na quarta e na quinta-feira, no direto do Plenário. Mas nesse final de semana, o encontro, sem dúvida, é no Plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco, é claro, na TV Justiça. E continue conosco. 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 Amém.